Alô, alô, olá, como é que você tá, hein? Tá legal? Vamos ver uns memes, foda-se. Porque assim, ó, não é a primeira vez, tá, cara? Que eu venho aqui de boa no meu computador, talhão, no meu quadro aqui, e aí, do nada, tu tá me olhando, cara. Fala alguma coisa, pelo menos, ué. Beleza. O que que eu entendo? Aqui, tu veio até mim, tu entrou no meu estúdio. Vamos ver uns memes, então. Mas assim, já que tu invadiu o meu quarto, podia dar um like, né? Dá um like aí, pelo amor de Deus. Hã? E vamos pros memes. A gente já começa aqui, ó, relatando a experiência de um ser humano que vive no Brasil. Mano, que... A pessoa é muito quinta-série, né, véi? Os caras escreveram bem aqui, ó, que o pé fica virado pra cá, eles escrevem bem na reta. Quem tiraram o gesso? Ah, mano, vocês são fogo, véi. Graças a Deus, nunca quebrei nada, tá ligado? Até aí, tudo bem, né? Só que meus amigos já quebraram. Ele ficava todo branco, assim, acho que nos primeiros dias, só. Três dias. Depois já tinha rola. Eu era um, eu desenhava rola no caderno dos amigos, não vou desenhar no gesso. Seguinte, rapaziada. A escola não dá futuro. Bó comprar um Monza e trazer cigarro do... O menor tem visão. Ah, pode ser, velho. Mano, quem disse que estudar dá futuro? O bagulho é... Ou fazer isso aí, ou virar youtuber. Porra, rolê de Monza pro Paraguai encarnado, meu. Projeto de vida. Amor, me fala uma sacanagem. No Brasil, nós pagamos mais de 40% do que ganhamos em impostos. Recebemos de volta um serviço porco. E eles ainda têm a pachorra de chamar de gratuito. Puta que pariu, Carlos. Sai da minha cama. Pois é. É verdade, né, gente? Tô muito antissistema ultimamente, tá ligado? Eu tô, porra. O cara começa a entrar nesse universo do Bitcoin e tu vê a sacanagem que é, tá ligado? Porque não é só imposto, é inflação também. Na verdade, a logo do Firefox era uma raposa que estava absorvendo o planeta e depois se desmanchando. 2004, 2005. Dá pra ver que é uma raposa claramente. 2009, 2013, 2017, 2019, 2021. Mas o meu aqui é uma raposinha ainda, ó. Eu uso Firefox. Isso aqui é coisa de psicopata. Eu não sei por que. Eu gosto. Matuê fumante. Matuê Maria Bethânia. Matuê missionário. Matuê togúrio. Cara, agora que eu entendi. Esse Matuê Maria Bethânia, pra mim, eu não sabia que era Matuê. Nem é Maria Bethânia. Eu acho que tu, eu amo músicas brasileiras. Ela só pegou a versão dela. Quais são seus nomes? Não fala pra ele, Jasper. Parabéns, Monte. Jasper e Monte. Merda. É, piadinhas de filmes. É tão legal, né? Que é engraçado, vai. Legal, pô. Tu tá vendo um filmezinho que falou. Não é verdade que a gente tá numa era, cara. A era digital é que tem tanta coisa engraçada. Tantos estilos de humor. Tanta palhaçada pela internet. Pô, quer dizer, essa é a minha profissão. É achar gente engraçada, tá ligado? É achar gente foda ou conteúdos engraçados. Que daí quando tu vê uma piadoca dessa de um filme, que antigamente era... Uau, que legal. Pianas. Hoje é tipo... Prefiro o meme do Monza do Paraguai. Melhor, tipo, mais vida real. Vídeo viral defende que é possível caminhar dos euas até a Rússia. Americanos. Anotando. Eu não aguento mais ouvir. O pé faz assim... Ô, isso aí não. Isso aí já deu. Tô falando da internet. O ciclo da internet é muito... É, também o meme é de 5 de março. O que que eu tô querendo? Porteiro do condomínio de luxo olhando um motoboy. Cara, será que é assim? Eu não sei. Ninguém tem um condomínio de luxo, velho. Eu quando for morar sozinho. Finalmente, sou independente. É, eu não vou ter... Eu não vou poder. Porque eu vou morar direto com a Nath, né? Gmail quando você faz login em outro dispositivo. O Gmail é muito X9, né, velho? Icebag retangular estranho na Antártica. É só um fato interessante mesmo. É o legal que... Ah, é um perfil isso aqui. Coisas interessantes. Pô, dá pra reagir, tem perfil aqui. Olha que legal, gente. Olha, vamos ver outra curiosidade deles aqui, hein? Equipe de cabo de guerra da polícia de Detroit, 1991. Caralho, tamanho do maluco. Acho que ele segura o cabo sozinho. Pô, mas todo mundo é gigante aqui nessa porra. Legal, legal. Várias curiosidades e talvez um dia a gente reaja. Se vocês quiserem, a gente reaja. Aí você almoça, pula na piscina e não morre. Sua avó... Impossível. É engraçado que a Nath é toda neurótica com essas porra, né? Porque a Nath é em algum lugar que não pode entrar na água depois de comer. Aí ela criou uma crença na cabeça dela que não pode tomar banho depois de comer, tá ligado? Não existe esse trabalho vergonhoso. Vergonha é postar, rentar e falar que é meme. Bom, aí eu não entendo, né? Ontem à noite eu sonhei com você. Qual foi o sonho? Não me lembro. Razão pela qual esses brinquedos são importantes. Ah, mas dá. Porque assim, tu faz lá fora, né? Lá afastados, sei lá. Porque lá a mão de obra é cara, né? Então lá eles têm mais incentivo pra dar um jeito. Mas aqui no Brasil a mão de obra é barata, mas ainda assim não quer pagar, né? A gente é tudo uns... A gente é uns porra mesmo. Então se a gente quiser transportar uma coisa de uma cara pra outra, a gente enfia. Cara quer cagar na escola. Eu caguei uma vez na escola, mas tava com diarreia, né? Aí também eu vou fugir. Não tem como, né? Caguei morrendo de medo. Ah, desculpa, gente. Eu sei que tem gente comendo assim, né? Mas aí caga é mole, gente. Bosta bem mole, nojenta. Não, mas desculpa. A gente comendo aí. Vamos lá. Quando o trabalho é levado a sério. O cara tá com o bigode, entendi. O cara é o Mário, entendeu? Ele botou tipo... Ah, Mário. Mas ele é o Mário já. Não precisa nem disso aqui. E no Nacional do México? Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca. Nela é tudo remendado. Não vale nenhum centavo. Mais agrada quem olhar. É tipo a tua mãe. Não, eu tô brincando, gente. Eu não quis ofender, não. Rejeite a modernidade. Abraça a tradição. Putz, cara. Vocês vão ficar ofendidos, né? O pessoal fica ofendido, assim, se não conhece alguma coisa. Como é que eu sou bitoladão, né? Tudo bem que a minha profissão é ver memes. Mas a minha profissão não é conhecer memes. Reagir a eles. Então, quanto menos eu sei, mais preparado pro meu trabalho eu tô. Deu pra entender? Essa missão da dança ainda, que tu rouba o furgão. Encarnado pra caralho. O pessoal fica... É comédia, né? O cara é isso assim. Porra. Chega na festinha. Dança com a rapaziada. Rouba o furgão que tá com a música. E todo mundo fica tipo... Ó, e agora? Cadê a música? Que roubaram a van com a música. Acende isso aqui, por favor. Precisa mesmo de uma tocha? É que eu sou feita de fogo, né? Mas a tocha, ele... Se ele se perder de dia, ele tem. Faz sentido sim uma tocha. Me, me interessei nesse jogo. Aí, Steam. Você vai comprar, né? E aí? O cara com a cara de pirata já. Você vai comprar, né? A gente... Mas, Steam, eu entendo. É foda. A gente não tem condição, eu entendo. Se você virar o desenho de cabeça pra baixo, o número de burros aumenta. Aí o cara aumenta um... É mentira! Não percebeu. Isso aqui apareceu. Porra, agora eu não sei. Tem vídeo três vezes por semana, aqui no ordinário tem quatro por semana. E ainda gravo com o Rato e com o Kleber, pros canais deles, né? Então, eu não sei onde eu reagi a isso, mas eu sei que eu reagi. Primeira bola de futebol a chegar no Brasil foi em 1884. Jogadores brasileiros em 1883. Pô, cara, mas fala a verdade pra mim, né? Porra, legal isso aqui, né? Mas eu não jogava bola, Quincy. A gente jogava queimada no intervalo. Eu não sei como é que era na escola de vocês, né? Minha escola era isso. Você usa iPhone? Não, o meu é Android. Então tá uma joia, mano. Não mete essa, pô. A pessoa quer dizer, sabe, não sei o que é iPhone? Porque não entende meme. Então, que se foda. Você não entende meme? Não está digno de você, campeão. Cachorro fica bravo depois que o oceano destrói seu castelinho de areia. Ó, aí o cara foi lá e deu um tiro no oceano. Porque ninguém pode deixar um cachorro triste. Ninguém tem esse direito. Mãe. Limpe seu quarto. As pessoas estão vindo para o churrasco. Eu procurando a churrasqueira no meu quarto. Ah, entendi. Uma piadoca. Ó, infame. As coisas vão voltar ao normal em julho. Julho. É, estamos em julho, mas vamos lá, gente. Esperança. Otimismo, otimismo. Vamos atrair isso para a gente. Fazer uma egrégora de vacinvers. É de verdade, né? O YouTube tá tão filha da puta. Os caras amarelaram o meu vídeo porque na thumb tinha... O cara falou assim, manda uma foto pelada. Tá, tudo bem. Eu admito. É um pouco de mau gosto. Mas não é para tanto. Não é como se ela no centro fosse ler e estivesse aí. Vagina. É mais tranquilo do que vacinvers. É difícil, é difícil. O YouTube é difícil. Então agora eu vou pegar o final desse vídeo para desabafar do YouTube mesmo. É aquele negócio. Eu tenho três canais, né? Cara, eu não tenho um... Um dia de postagem do Kleber, do Rato e meu, que a gente não vai mandar print assim. Desmonetizaram. É chato, cara. É desgastante. Sete horas editando vídeo. Duas horas gravando. Um bruto enorme de RP. Para chegar no final desse processo todo e gastar, cara, assim, não estou zoando. Três horas. Tem que dar re-render no vídeo para saber o que o algoritmo pegou como errado. Às vezes é uma palavra que não tem nada a ver. Mas como o YouTube gera legenda automática e é tudo retardado de errado. Às vezes forma um palavrão que tu nem falou. Tem essas piras aí também, mano. Tu tem que decifrar o enigma YouTube. Aí tu posta uma vez amarelo. Aí tu posta outra vez com outro título verde. Aí o título é assim, 001, né? Verde. Aí tu fica... Ué, ficou verde. Aí deixa eu botar 001, 2. Amarelo. Faz sentido para vocês. Mas tudo bem. E eu vou ficando por aqui. Depois eu desabafo. Eu vou fazer isso mais vezes. Uma legal. Ficar falando coisa nada a ver com meme, assim, né? Legal, legal. Gosto. Gosto de desabafar, falar com vocês. Estou gravando tanto ultimamente, né? Por que não falar sobre a minha vida? Meu pau não está ferido. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo. E aí eu vou ficando por aqui, tá bom? Não esquece de dar o gosto e conhecer meus outros canais. Estão sempre no primeiro link na descrição. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Fala, galera. Fala. Tchau. 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 Tchau.